Parece que o governo federal tá devendo recurso pra prefeitura na área da saúde. Ah, tá devendo. Então ele ficou com o medinho do Calil falar. Peraí, estamos diante da melhor imitação de Calil da história. Vai, vai, vai. Por gentileza, a frase de Alexandre Callow. Não tá tão ruim assim, não. Eu não acho, não. Eu acho que a gente deveria fazer todo mundo junto o momento do Calil, só o esboço, mas não fala nada. É tipo isso, ó. Esse foi o momento Calil no programa Ricardo Amado. É tipo... É tipo...